Se você vai ter um crachá original desse servidor do NSS, já chega nessa aula dando o seu joinha, não vou tomar muito do seu tempo, quero só te pedir, se você é camarão acordado, já tá com a gente há bastante tempo, já conhece o nosso conteúdo, sabe que é de valor, já deixa o seu joinha. Se você ainda nunca assistiu uma aula nossa aqui do projeto NSS teórico e ainda não conhece a nossa metodologia, assista essa aula e se é o final, ou no meio, ou quando você sentir que você está gostando, você para e deixa o seu joinha e ajuda a gente para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Estamos fazendo aqui nossa reta final para o concurso do NSS, liberando todo o nosso curso que é pago, nosso curso teórico pago para você que não pôde comprar, né, ou que já chegou agora no meio do caminho e quer revisar a matéria, tá, você vai assistir as aulas aqui e vai focar nas questões, tá bom, foque nas questões. Se ela não tem um curso de questões, aí você vai clicar no link que está aqui abaixo, vai adquirir o nosso curso de questões de 394 reais, 397 por 119 reais, clicando aqui no link. Quais as vantagens? Você vai ter todo o material em PDF, aulas comentadas, curso Direito Previdenciário, nossa matéria é Direito Previdenciário, tá, vai ganhar também todo o projeto NSS teórico em vídeo e material em PDF para você poder assistir e revisar as aulas nessa reta final. Bom, se você não pode adquirir o curso, porque mesmo assim não é pesado para você, mas pode nos abençoar, se você clica aqui no botãozinho aqui, se tornar-se membro, com valor simbólico, você vai estar contribuindo aqui para que a gente mantenha o canal no ar, sempre com conteúdos de muito valor. Então é isso, a gente vai começar do começo, dá uma olhadinha aqui embaixo, você vai ter a checklist, tá, com todas as aulas organizadas. E essas aulas, além de estarem organizadas por temas, separado por checklist para que você possa assistir na sequência corretas, nossas aulas foram pensadas didaticamente, onde um assunto puxa o outro. E sim, tá, nessa reta final, você que ainda está com menos de 90% de acerto em Previdenciário, precisa subir esse score aí e vem comigo para a gente poder aí te ajudar, né, a ter o seu crachazão de direito previdenciário de servidor do INSS, tá bom? Então, bora para a aula e estudo. Foca na aula agora, valeu! Bem-vindos, vamos começando agora salário de contribuição. Nessa aula de hoje a gente vai esgotar, ou pelo menos tentar ir ao máximo nesse tema, e você vai acompanhando aqui na plataforma, você que é nosso aluno, você vai acompanhando aqui pelas aulas aqui embaixo. Ao terminar de assistir essa aula, se você tiver alguma dúvida, não bote uma dúvida genérica não, mande a dúvida assim, Salomão, no minuto tal você disse isso, no minuto tal você disse aquilo, eu não entendi. E aí você coloca nos comentários, fica mais fácil para que eu e minha equipe respondam você nos comentários, tá bom? Bora lá! Qual é o conceito legal, qual é a fundamentação do salário de contribuição? Tá ali no artigo 28 da 8.2.12, você precisa ler, tá? Aqui eu já vou falar para você, concurseiro, você não vai estudar essas leis sozinho, de, ah, vou estudar a lei seca, o fodão da galáxia que chega lá e estuda sozinho. Previdenciário, você se quebra se você não tem experiência na matéria, porque tem muita coisa que está desatualizada na lei, que está atualizada em normas esparsas. Então, quando eu boto aqui o artigo de lei para você estudar, é aquele que você realmente precisa estudar. Então, se eu estou colocando aqui artigo 28, você já sabe, é o dever de casa, revisar artigo 28. É um instituto salário de contribuição exclusivo do direito previdenciário, você não vai achar isso em outro ramo do direito. E é a base de cálculo para a contribuição do regime geral de previdência social. Quanto é que você paga de INSS aí? Ah, eu pago mil reais, eu pago dois mil reais. Por que é dois mil reais? Porque o seu salário de contribuição determina que seja sim, tá? Não chega a ser dois mil reais porque o teto dá mil duzentos, mil trezentos e um pouquinho. Mas eu pago uma alíquota referente a três mil reais, eu pago uma alíquota referente a quatro mil reais. E isso é estabelecido pelo salário de contribuição. Então, ele é a base para a contribuição do regime geral. Ele fixa o salário de benefício e o cálculo de todos os benefícios do INSS, do RGPS. Se você não sabe qual é o salário de contribuição, é impossível você calcular o valor de qualquer benefício. Por quê? Porque você vai precisar desses salários de contribuição para calcular o salário de benefício e a partir daí calcular a renda mensal inicial. Quem é previdencialista da prática sabe que eu estou falando de RMI. Então, você precisa saber esse conceito. Então, salvo salário família, salário maternidade, ele vai ser a base para o cálculo de todos os benefícios. O salário maternidade, em alguns casos específicos, utiliza o salário de contribuição como base, mas é exceção. Ele é composto, em regra, por verbas remuneratórias e, excepcionalmente, por verbas indenizatórias. São aquelas que, quando compõem o salário de contribuição, são aquelas que o patrão disfarçou como indenizatório. A regra geral, verbas indenizatórias não compõem salário de contribuição, ou seja, não tem desconto para a Previdência Social. Mas, se ela vier ali disfarçada, fingiu que era uma indenização para não pagar a cota patronal, por exemplo, para não haver desconto previdenciário, e aí o fisco percebe, a receita percebe, vai fazer cobrar. O INSS percebe, vai fazer cobrar aquele valor. Então, imagine aí um salário de R$1.000. Você trabalhou por mês aí, a sua remuneração foi R$1.000. Hoje, já está abaixo do mínimo, mas tem contribuintes individuais, nós já estudamos quem são, que eles podem receber menos do que o mínimo, um trabalhador de meio período, empregado de meio período, intermitente. Então, nesse caso, vamos imaginar aqui que o salário foi de R$1.000. Então, essa é a base de cálculo da contribuição previdenciária, tá? Que vai ser 20%, 11%, 5%, dependendo do tipo de segurado. Se for empregado, vai entrar aí naquelas alíquidas de R$7.000 e vai variando. Isso a gente vai ver mais para frente. Não se preocupe com isso nesse momento. Você que me assiste ao vivo aqui no Instagram, eu não estou olhando para vocês, porque eu estou olhando aqui para o material e para a câmera que fica aqui no YouTube, que depois vai ser a câmera aqui do nosso curso, tá? Então, por isso, quero mandar um beijo para minha mãe que está me assistindo. Mãe, te amo. Um beijão ao vivo aqui com a gente. Bora estudar, passar no concurso, né mãe? Ó, segurado facultativo, ele que estabelece qual vai ser o próprio salário de contribuição. Por que que é ele que estabelece? Porque ele fala, ó, eu não trabalho, eu não tenho uma remuneração fixa, eu quero contribuir em cima do valor X. E aí, esse valor X ele vai usar como uma líquida e vai substituir o salário de contribuição para ele, porque ele vai estabelecer salário de contribuição. Já o segurado especial, ele não usa o salário de contribuição como base, porque sua contribuição, ela se baseia na receita bruta da comercialização de seus produtos. Isso está lá no artigo 25 da 823 para você realizar. Nesse caso específico, gente, a gente sabe que na prática o segurado especial, ele quase nunca contribui aqui no Nordeste, ele quase nunca contribui, eu nunca vi um segurado especial aqui no Nordeste que efetivamente recolha. Mas no Sul tem, em outras partes do Brasil tem. E, em regra, o salário de contribuição dele é aquilo que ele vendeu, aquilo que ele produziu, tem uma alíquota que nós vamos estudar mais para frente de 1,3% sobre a nota fiscal que ele emitiu. Só que na grande maioria das vezes, como ele não recolhe, há uma presunção de recolhimento para ele, ele basta comprovar a atividade rural como segurado especial. Se você não viu essa aula de segurado especial e caiu direto aqui dentro do curso, não está correto. Você tem que voltar lá, as aulas, elas estão organizadas na sequência para você tirar melhor proveito do conteúdo. Um conteúdo a gente amarra no outro para que você vá aglutinando aí esse conhecimento. Quem está ao vivo aqui, pessoal, vai colocando aqui se o som está bom, se o áudio está legal. Coloca aqui também se o ritmo de aula está bacana. E se você estiver gostando, deixa aí o joinha, manda para todo mundo, compartilha aí com seus amigos para a gente trazer mais gente aqui para essa aula ao vivo. O salário maternidade é o único benefício previdenciário considerado como salário de contribuição, pois sobre ele vai incidir contribuição previdenciária. A gente sabe que está tendo um debate aí no STF que declarou inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Ainda não vi provas sobre esse assunto específico, tá? E a lei continua prevendo o salário maternidade como salário de contribuição. Então, em uma prova de concurso, você vai responder conforme a pergunta. Se a pergunta for, conforme o entendimento mais recente do STF, o salário de contribuição não deve ser considerado, ou o salário de maternidade não deve ser considerado como salário de contribuição para cota patronal. Aí você vai lá e marca correto, que é o entendimento mais recente do STF. Agora, se ele perguntar conforme a lei, conforme o entendimento do INSS, aí você segue o básico de sempre, tá bom? Bora lá! Pessoal que não é aluno que quer entrar no curso, o link está na bio do Instagram, está na descrição aqui do vídeo no YouTube, tá bem? Qual o conceito, definição legal aqui, do salário de contribuição? O salário de contribuição é a base de cálculo, ou seja, é uma referência sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária do segurado empregado, doméstico, agosto, contribuinte individual e facultativo. Assim como o da cota patronal do empregador doméstico e do microempreendedor individual, normalmente formada pelas parcelas remuneratórias do labor, ou no caso do segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado os limites mínimos e máximos legais. Qual é o menor valor possível? Aí o menor valor possível, isso aqui é objeto de questão de prova quase sempre, é o piso salarial, ou o piso legal, ou o piso normativo da categoria. E no caso de não existir nenhuma referência a nenhum desses, o salário mínimo. As questões costumam abordar esse tema falando o menor valor possível para salário de contribuição é sempre, e esse sempre aqui deixa errado, é sempre o salário mínimo. E aí fica a questão errada. Então você tem que saber que tem o piso salarial, o piso legal, o piso normativo da categoria. Por exemplo, o Distrito Federal, os estados e o Distrito Federal, eles ficam autorizados a instituir mediante lei, iniciativa do poder executivo, o piso salarial para os empregados que não tenham o piso salarial definido em lei federal, convenção, acordo coletivo de trabalho, podendo abarcar... Ui, minha cadeira querendo me dar o tom. Podendo abarcar os empregados domésticos. E aí você vai ter, por exemplo, professores com piso salarial diferenciado, e aí no caso a mínima contribuição para eles é a contribuição estabelecida nesse piso que foi estabelecida ali pela categoria. O salário mínimo, o piso correspondente à jornada de trabalho, completa, podendo ser salário de contribuição menor que o mínimo, em caso de mês expediente, parcela de mês, no caso de empregado intermitente, jornada parcial, aí você tem condição de ter um valor menor do que o salário mínimo para esse tipo de empregado, tá, de segurado. Bom, você tem que ter muita atenção aqui. Após a reforma da Previdência, o segurado empregado, ele deve complementar a contribuição menor que o previsto. Antes da reforma, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, o empregado, o trabalhador avulso, o empregado doméstico ali, ainda que eles tivessem contribuições inferiores ao mínimo, elas contavam para todos os fins previdenciários. A reforma acabou com essa farra. Por quê? Porque às vezes o empregado, ele não tinha, tinha um salário lá de 200 reais, o empregado tem presunção de recolhimento, o empregado não tem carência, por exemplo, por um salário maternidade, né, e na hora que ia receber o benefício, o benefício de salário maternidade de uma pessoa que contribuía em cima de 200 reais era de salário mínimo, o que eu entendo que não era justo. Agora está mais adequado. Todos têm que contribuir com pelo menos o mínimo para ter direito às repercussões previdenciárias decorrentes dessa contribuição. Do contrário, então, se não tiver o mínimo, nem conta para manutenção de qualidade de segurado, nem para carência. Não vai contar para nada. Vai precisar complementar. Antes da reforma, a gente não tinha essa previsão. E esse entendimento está lá no artigo 29 da emenda constitucional da reforma, a emenda 103, tá? E a gente vai analisar ele de acordo com o que está previsto no regulamento, ali no artigo 19E do regulamento. Para fins do disposto no caput, na cabeça do artigo, o segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado. Primeiro posto, se ele pagou menos que o mínimo, o que é que ele pode fazer? Complementar a contribuição das competências de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido. Então, ele pagou lá 500 reais, o salário mínimo atual é 1.100, ele tem que pagar a diferença desses 600 reais aí, tá? Quer dizer, 500 mais 600, 1.100. De matemática eu entendo um pouquinho, não sou muito bom não, mas essa aí eu sei. Então, utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para complementar o salário de contribuição de outra competência até ele atingir o limite mínimo. Gente, para concurso do INSS, eu acho que isso aqui não vai despencar, isso aqui vai cair, sabe? Assim, tipo, ó, vai ser muito, vai ser muita questão nesse sentido. Eu acredito mesmo, estou prevendo aqui que a banca vai cair, cobrar muito esse conteúdo, porque é novidade demais, tá? Ah, e tal, é parecido, traz uma certa confusão, então vai ter uma CESP cobrando isso daí, né? Coloca o texto, verdadeiro ou falso, bota dentro de um contexto de questão. A gente vai preparar questões, projeto INSS, aquele estilo de questão que você gosta, aquele que não é questão de concurso, é questão para você ver se você está estudando ali a matéria e está aprendendo. A gente tem dentro do projeto INSS questões, a gente tem as questões de concurso, porque não dá para a gente ficar inventando, você tem que estudar questões do concurso, para você treinar para o concurso, mas a gente faz uns treinos com questões, assim, mais hardcore, porque, você sabe, jogo duro, né? Treino duro, jogo fácil. Então, aí a gente vai sair mesclando vários conteúdos e a gente vai botar as questões, eu quero ver que vocês, eu quero que vocês acertem essas questões, mas errando vocês vão também estar evoluindo no aprendizado. Qual é a terceira opção? Agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que essas atinjam o limite mínimo. Olha só a diferença, o 2 é o que? Você contribuiu a mais no mês, por exemplo, no mês você contribuiu com R$1.700,00. No outro mês você contribuiu com R$500,00 apenas, ou seja, você tem uma diferença de 1 a mais do que o mínimo em R$600,00. Você pega essa diferença a mais e distribui, joga ela para o mês inferior, para o mês que você tinha uma contribuição menor. Agora, no último caso aqui não, você vai agrupar, digamos que você tem 3 meses, um mês com R$400,00, outro mês com R$300,00, já deu R$700,00, e outro mês com R$400,00 de novo. Então, somando os 3, dá uma competência só de R$1.100,00, ou seja, dá um valor de um salário mínimo. Então, você pega e junta tudo em um único mês, e ao invés de você ter 3 que não valem coisa nenhuma, você tem um que vale, você tinha 3 que não valia coisa nenhuma, você junta os 3 que valem pelo menos um. Tá bom? Um grande abraço aí para a Agnel que chegou aqui e está ao vivo com a gente, tá? Vamos lá. O que pode ser feito quando a contribuição é inferior ao mínimo? Bom, até aqui o regulamento apenas reproduziu o que já estava lá na emenda constitucional, a diferença ficou em relação ao parágrafo único do artigo 29, né? O artigo 29 lá dizia que os ajustes de complementação ou agrupamento das contribuições previstas nos incisos 1, 2 e 3, foi isso que a gente acabou de estudar, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Ah, e aí que pronto. Quando falou isso, a galera logo que lançou, né, o novo, a reforma da Previdência, falou, ih, então já era, né? A gente só vai poder, você só vai poder agrupar se você tiver aquela contribuição dentro daquele mesmo ano ali, ficou aquela dúvida. Então, o regulamento veio para dirimir essa dúvida, para esclarecer. Ela diz assim, olha, os ajustes de complementação utilizando agrupamentos previstos no parágrafo 1º poderão ser efetivados, olha só, a qualquer tempo por iniciativa do segurado. Ou seja, não precisa ser só dentro do mesmo ano civil, pessoal. Cuidado, isso aqui vai ser questão de prova, eu tenho certeza. Por quê? Porque eles vão falar assim na questão de prova, isso aqui é a cara de concurso. Ah, é, só pode ser efetuado dentro do mesmo ano. E não é verdade, você pode fazer a qualquer tempo, tá? Hipótese em que se tornarão irreversíveis e renunciáveis após processados. Então, preste atenção, detalhe aqui. Toda vez que você faz uma complementação, que você tira agrupa, desagrupa, leva daqui, bota ali, você não pode desfazer mais aquela ação que você teve ali. Tá? Então, preste bastante atenção, porque eu também acredito que isso vai ser questão de prova. Então, prazo para complementação, não é, não tem esse prazo, não foi limitado. A complementação de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º poderá ser reconhecida, recolhida até o dia 15 do mês subsequente da prestação de serviço. Ou seja, nesse mês eu trabalhei e ganhei só 500 reais. Mês que vem, quando eu for contribuir referente a esses 500 reais, eu já pago a diferença complementando os 600 reais, como se eu tivesse trabalhado e ganhado 1.100 reais no todo. Então, posso fazer isso até o dia 15 sem ter juros algum, ou posso fazer isso em qualquer tempo, mas depois vai ter juros e multa, correção monetária. Tá? Então, até o dia 15 do mês seguinte da prestação do serviço sem incidência de multa. Após o dia 15, dá a seguinte a prestação do serviço com juros e multa. É muito simples, é muito tranquilo da gente estar aí pegando essas dicas, tá? Complementação de valores pós-óbitos. Como visto, o RPS no parágrafo 3º não impõe prazo máximo para que tal ajuste seja feito. Tampouco impede que seja realizado após o óbito do segurado para fins de pensão por morte. Agora, cuidado! Cuidado! Vamos falar sobre isso aqui. Sabemos que não é possível a inscrição pós-morte do segurado ao regime geral exceção segurado especial. Essa é a regra, tá? Essa é a regra e a regra já com exceção. Então, a situação é distinta. O complemento dos valores recolhidos inferiores ao mínimo após o falecimento do segurado. O que eu não posso fazer após o óbito é inscrição pós-morte. Mas eu posso fazer após o óbito o recolhimento das complementações para tornar aquelas contribuições a menor elegíveis para carência, tempo de contribuição, ou seja, para que elas surtam efeitos previdenciários. Jóia? Veja aqui, o artigo 19E, no parágrafo 7. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de recolhimento de direito a benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente do ano civil correspondente. Então, aqui, lembra? Eu falei cuidado aqui, preste atenção. Nesse ponto aqui, sabemos que não é possível a inscrição pós-morte. Ok. Posso complementar pós-morte? Pode! Vimos que o parágrafo 3º não impõe prazo máximo para que seja feita essa complementação. Agora, o parágrafo 7º impõe um prazo máximo quando o segurado falece. Quando o segurado falece, o dependente só pode fazer aquele recolhimento e complementar até o dia 15 de janeiro do ano seguinte ao ano do óbito. Então, imagine que o segurado morreu lá em março de 2020. Março não, vou botar aí porque a morte foi em outubro de 2020. E nos meses de janeiro até outubro, quando ele faleceu, ele contribuía com meio salário mínimo, porque era emprego parcial. Nesse caso específico, esse ano todo não seria contado. Digamos que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro eram justamente os 10 meses que faltavam para ele poder se aposentar. Logo, ele não era aposentado. Ele vinha contribuindo, voltou a pagar o INSS nesses 10 meses aí, mas pagou a menor. Antes, ele já tinha perdido a qualidade de segurado. Como esses valores estão a menor, nada disso vai contar. Nem para a qualidade de segurado, nem para a carência, nem para o tempo de contribuição. Se não for complementado, os dependentes não terão direito ao benefício de pensão por morte. Agora, se for complementado, tem uma data para complementar. Qual é a data para complementar até 15 de janeiro de 2021? Que no nosso caso aqui já passou. Então, o dependente que não fez essa complementação referente ao óbito de segurado ocorrido lá em 2020, com recolhimentos a menor do que o salário mínimo, perdeu a possibilidade de fazer essa complementação administrativa e nem judicial, porque a própria lei já prevê. Então, fique atento aí a esses detalhes. O que a reforma da Previdência implementou em relação às contribuições inferiores ao mínimo dos segurados e empregados já havia sido previsto lá na MP 808. Só que, durante a vigência dessa MP 808, que foi lá em 2017, o segurado e empregado deveria complementar a contribuição menor que o mínimo previsto em caso de trabalhador parcial ou intermitente. Do contrário, não contaria para a carência nem para a manutenção da qualidade segurada. E aqui havia o princípio do tempo rege o ato jurídico e só valia para aquele fato gerador que estava ocorrendo naquele momento. Então, o que é que acontece? Você tem que ficar ligado. Nesse período aí, só valeu ali de 14 de novembro de 2017 até 23 de abril de 2018. Depois voltou a ser como era antes, contribuições a menor para o segurado empregado, empregado do México ou trabalhador avulso, mesmo que inferiores ao mínimo continuavam valendo para tudo. A reforma veio e transformou aquela MP em texto constitucional. Então, dificilmente tal especificidade vai ser cobrada de você em uma prova de concurso. Mas como a gente está aqui no estudo pré-edital, estou ensinando para vocês a matéria do zero, completona, para que vocês se sintam muito confiantes. Eu estou trazendo esses detalhes. No pós-edital, se a gente fizer um curso intensivo, a gente vai focar naquilo que tem mais chance de cair. Mas agora, a sua formação para ser completa, eu preciso passar essas informações. Para o segurado contribuinte individual, o segurado facultativo, o piso do salário de contribuição equivale ao salário mínimo. E o prestador de serviço deve complementar o contribuinte individual, o prestador de serviço deve complementar a contribuição até o valor do salário mínimo. Quando as remunerações recebidas no mês forem inferior a esse. Então, ele prestou serviço. Quando ele presta serviço, ele tem presunção de recolhimento. Ou seja, ele não é o responsável por recolher. Mas se ele prestou um serviço e a nota foi lá de R$500, ele tem que complementar os R$600 para chegar no valor do salário mínimo. Ele não complementa os R$600, tá, gente? Ele complementa uma alíquota que vai ser de 20% de R$600. Que no caso é que ele paga uma alíquota de 20%. Ah, Salomão, mas e se a alíquota dele for de 11%? Para complementar vai ser 20%. Qual o limite máximo, qual o teto do INSS agora em 2021? R$6.433,57. Gente, você que está assistindo essa aula na plataforma, se a gente já tiver entrado em 2022, tá? Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, porque eu atualizo esses dados numéricos aqui. Eu não gravo uma aula só, novamente, só para dizer que saiu de R$6.433 para R$6.700. Não, não precisa. Agora, se a aula tiver alterações profundas, eu regravo, igual estou regravando aqui nesse momento, tá? Mas você que é aluno, você vai poder acessar aqui embaixo as alterações. Então, os valores recebidos acima do teto não são considerados como salário de contribuição, não integram, não tem desconto, nem nada. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque está difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, é você que está com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de R$394 por apenas R$119 para você revisar nessa reta final, antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição, que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de mil questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio. Isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando o material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final. Mas se você quiser destravar todo o material, clica no link aqui e faça a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões. Mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí. Clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto e você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez. Não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! A partir de agora a gente fala de salário de contribuição, quais são as composições por tipo de segurado. E eu quero só dar uma pausa aqui antes da gente prosseguir para ver se tem alguma dúvida aqui que a gente pode estar respondendo. Ó, Mariana da Aldeia vai estar comigo aqui na quarta-feira 12h12. A gente vai estar falando de um tema muito legal de prática previdenciária que é como receber aquilo que você previdencialista merece receber, o valor correto, né? Como perder o medo de ser bem remunerado como previdencialista. Boa tarde, Felipe! Bem-vindo! Pessoal que está no YouTube, você que participa de grupos de estudos aí, pega o link da live, dá aquela moralzinha e compartilha aí nos grupos. Vamos agora para nosso segundo bloco de aula, tá? Nossas aulas elas são curtinhas, objetivas. O objetivo não é que você estude 8 horas por dia, dificilmente você vai ter isso, né? Você vai estudar dentro das suas limitações. Então, pega lá, tem 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos para estudar, joga duro e estuda. Eu estou na vibe agora do 1%. Estou voltando a malhar agora e a minha meta para não desistir é melhorar 1% a cada dia. E estou nessa aí. Quem está acompanhando a gente lá nos stories está vendo essa saga aí da preguiça contra a musculação e da musculação contra a preguiça. Se não, segue lá, né? Segue lá no Instagram, tá? Valor para baixa renda 2021 é R$ 55,00. É só você pegar lá os 5%. Se for 11%, acho que é R$ 121,00. Já sobe engano de cabeça, é isso. Mas vamos lá, vamos voltando aqui. Segundo bloco, salário de contribuição com posição por segurado do regime geral de previdência social. Tá? Vamos lá. Artigo 28 diz. Entende-se por salário de contribuição para os empregados e trabalhador avulso a remuneração oferida em uma ou mais empresas, em caso de atividades concomitantes, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês destinados a retribuir o trabalho. Qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço, nos termos da lei ou do contrato ou ainda da convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Ou seja, aqui é o conceito legal. Tudo que o segurado recebe dentro dessa perspectiva é considerado salário de contribuição para o segurado empregado. Tá? Então, o salário de contribuição, remuneração mensal ou tal, devido ou creditado pela empresa que preste serviço, incluindo gorjetas, está lá no artigo 457 da CLT. E as utilidades pagas ao trabalhador também é considerado salário de contribuição. Então, aqui inclui os valores pagos, devidos ou creditados, os creditados aqui, os vales, né, as dos adiantamentos. As utilidades habituais, né, são consideradas também salário de contribuição em regra, salvo se houver regra de inserção. Exemplo, parágrafo 9 do artigo 28. Depois você dá uma olhadinha lá no parágrafo 9. Tá? A gente vai estudar ele, mas depois você dá uma olhadinha lá. Conceito de utilidades. Está lá na CLT. Porque aqui a gente está falando do trabalhador empregado, né? Então, o empregado dialoga muito com a CLT, com a consolidação das leis trabalhistas. Então, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Então, não pode. Tem que ser coisas que sejam úteis para os segurados. Drogas e bebidas alcoólicas parecem que não são consideradas úteis para os segurados do ponto de vista trabalhista. Para o STJ, integra o conceito de remuneração, sujeitando-se, portanto, à contribuição previdenciária, o adicional de horas extras, o adicional noturno, o salário maternidade, presta atenção, ao entendimento jurisprudencial. Salomão, cai jurisprudência no concurso do INSS? Aqui a gente estuda por excesso, tá, gente? E você que está estudando com o nosso curso para outros concursos mais pesados, você já fica preparado. Mas, em regra, não cai jurisprudência no concurso do INSS. A gente traz aqui para que a sua formação seja mais completa. Adicionais de salubridade e periculosidade também vão integrar o conceito de remuneração. Então, o STF hoje já tem um entendimento diferente em relação à cota patronal. Já falamos sobre isso mais cedo. Ora, repouso e alimentação. Ela integra a composição do salário de contribuição do segurado empregado pelo tempo que ficar à disposição da empresa. Esse é o entendimento do STJ. Quebra de caixa. Integra a composição do salário de contribuição. O que é que é a quebra de caixa? É aquele dinheiro que o empregado tem ali, que ele é caixa. Imagina que ele é caixa do banco. Saiu ali o dinheiro, faltou R$10, R$15 lá no caixa. Olha a caixa de supermercado, faltou um dinheiro lá. Esse dinheiro de quebra de caixa é usado para cobrir essas despesas aí. E há o entendimento de que ele integra salário de contribuição. Já o salário paternidade pago ao empregador pela empresa durante cinco dias após o nascimento do filho, integra também o salário de contribuição. E cuidado, isso aqui não é benefício previdenciário. Salário paternidade não se confunde com benefício previdenciário, não. Bom, licença casamento e licença para prestação de serviço eleitoral por possuírem caráter salarial. Integram o conceito de salário de contribuição. Para o empregado e o avulso, quando no mandato de dirigente sindical, o seu salário de contribuição será a remuneração paga pela entidade só de sindical ou pela empresa de origem. Então vai ser também salário de contribuição. E entende-se ainda como salário de contribuição para agora o empregado doméstico. Então saímos do empregado e do avulso e entramos agora no conceito para o empregado doméstico. Por empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Aqui vale o princípio da primazia da realidade. O que é o princípio da primazia da realidade? Vem lá do direito do trabalho e ele diz que vale de verdade aquilo que o segurado recebe. Não importa se na carteira está lá, a empregada doméstica está lá na carteira dizendo que ganha mil reais, mil e cem, um salário mínimo. Mas na prática, a patroa ou o patrão paga por fora mais mil reais. A empregada sai, bota a patroa no pau, ganha lá na justiça e tal. O que vai valer na hora do benefício previdenciário sendo demonstrado que de fato é aquele valor é o que de fato ela ganhava e não apenas aquilo que estava anotado na carteira de trabalho. Agora, para o contribuinte individual, como é que a gente sabe qual é a composição do salário de contribuição? Para o contribuinte individual, a remuneração aferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício da sua atividade por conta própria durante o mês, observando o limite máximo do teto do INSS. E muita atenção aqui. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração, como operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, do carreto, do transporte, de passageiros, ou do serviço prestado, observando o limite máximo do teto de contribuição. Então, cuidado aqui. O contribuinte individual, em regra, recebeu R$1.000,00, é aquele valor que é o salário de contribuição. Agora, se ele está dentro de uma dessas especificidades aqui do parágrafo 11, autônomo de veículo de rodoviário, auxiliar de condutor autônomo, e todas essas, você tem que saber que é 20% do valor bruto do frete. Fica com bastante atenção, porque tem muita questão tratando desse tema e coloca, ah, não, é 20 questões do valor líquido que ele recebe. Ah, é 20 questões... Não, é 20 questões... 20 questões, é 20% do valor bruto. Fique bastante atento a isso. Para o segurado contribuinte individual, o piso do salário de contribuição é sempre salário mínimo. Caso ele receba menos que o que isso, deve complementar, como a gente já falou antes aqui. Então, a contribuição sob pena de não ser considerado o valor menor para fins previdenciários. Então, tanto aquele que presta o serviço como que trabalha de forma autônoma, ele precisa complementar as suas contribuições para elas se tornarem válidas para a Previdência. Essa distinção do contribuinte individual antes até faria mais sentido, mas agora que todos os segurados precisam contribuir em cima de pelo menos o salário mínimo, essa observação deixa de fazer sentido. Mas está aqui. E o facultativo, como é que fica? Fica o valor por ele declarado respeitando o limite mínimo e máximo do salário de contribuição. E o pulo do gato aqui é o quê? A regra geral é que se o valor recebido for pelo fato do trabalhador ter prestado o serviço para alguém que vai integrar salário de contribuição. Um abraço para a Sônia e o Mara que chegaram aqui agora. A Lília está falando assim, adoro aula gratuita. Mas você se engana, essa aula não é gratuita não. A galera está pagando para que você possa assistir aqui os meus alunos lá do Projeto NSS. Se você quiser remunerar a gente, você pega e compartilha. Bota o link para rodar aí. Tem várias formas de você remunerar. Não é só com dinheiro. Agora, se você quiser investir no curso e passar no concurso do NSS, claro, não vou me fazer de rogado. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque está difícil. É assim mesmo, não desanima. Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que está com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do NSS, clica no link que está aqui na descrição que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de mil questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio. Isso é exclusivo para quem é aluno pagante. Nós estamos liberando o material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final. Mas se você quiser destravar todo o material, clica no link aqui e faça a aquisição do projeto NSS completo, teórico e questões. Mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões. Então é isso aí. Clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto e você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez. Não fique bravo comigo. tenha paciência. E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente e se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! Vamos entrar agora no próximo bloco, nosso terceiro e último bloco dessa aula de hoje. Parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição. Mas antes da gente entrar, uma aguinha, deixa eu ver se tem algum aqui. O pessoal perguntando se a aula vai ficar disponível. Essa aula fica disponível para quem é aluno no projeto INSS. Quem é da comunidade Previdência na Prática ganha esse curso como bônus. Então se você é da comunidade e está aqui assistindo, você vai poder assistir gravado depois. Lilia, é brincadeira. Essa aula aqui para você é super gratuita, mas é gratuita porque você está aqui. Depois ela sai lá e fica disponível só para quem é aluno. Não fique aí constrangido não. Está aqui gratuito para você assistir mesmo. E aí para vocês nos ajudarem, vocês pegam e compartilham o link aí. Manda para quem precisa passar no concurso do INSS. Quem chegou depois do início da aula, responde aí. Você é camarão previdenciário ou você é camarão concurseiro? Coloca aí para a gente. E se você está na plataforma, nessa hora que eu paro para respirar, botem na velocidade 1.5, 2.0 para adiantar. Não fica bravo com o seu professor aqui não. Mas essa é uma forma que a gente tem de gravar a aula e ajuda quem não pode. O nosso curso hoje está menos que uma pizza e mesmo assim a gente ainda disponibiliza aqui gratuito porque eu sei que tem gente que nem isso pode investir e eu quero sim que você seja transformado pelo poder que o estudo tem de transformar a sua vida assim como aconteceu comigo, Salomão Boaneges. Então, bora lá para o nosso próximo bloco de aula salário de contribuição parcelas integrantes e não integrantes. Agora, esse pedaço aqui tudo que a gente está vendo aqui é interessante para quem é previdenciarista para quem atua na prática precisa entender salário de contribuição principalmente se você faz planejamento previdenciário na hora que você vai lá por exemplo saber se o INSS calculou certo fazer as projeções para o futuro do seu cliente para saber qual o melhor benefício para ele você precisa saber sim o que é o salário de contribuição quais são as parcelas integrantes e não integrantes. tá bom? Então, não toce o nariz aí não você que é previdenciarista tá? Porque esse material ele é necessário para você é a base não é a prática mas é a base para você sim parcelas que integram o salário de contribuição em regra o salário de contribuição ele é composto pelas parcelas remuneratórias decorrentes do trabalho do labor inclusive abarcando a gratificação natalina tá? o décimo terceiro por se tratar de verba remuneratória do empregado e do doméstico empregado empregado e do doméstico e apenas não será considerada para cálculo de benefício lá na súmula 688 do STF diz que é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário tá? e o STJ já entende que a lei 6620 lá de 93 artigo 7 parágrafo 2 autoriza expressamente a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor do décimo terceiro cuja base de cálculo deve ser calculada em separado do salário de remuneração do respectivo mês de dezembro o salário maternidade ele é considerado salário de contribuição tá? posicionamento do STJ a gente já viu que tem uma divergência do STF mas eu já expliquei pra vocês que vocês vão responder de acordo com a pergunta ah, entendimento do STF você responde de acordo entendimento do STJ do NSS aí você vai no entendimento que a pergunta quer saber tá? férias gozadas elas integram salário de contribuição sim posicionamento do STJ súmula 458 do STJ a contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros também independente da inexistência de contrato de trabalho vinculado a corretor vinculando o corretor assegurador e atenção terço de férias já integrou o salário de contribuição mas o STF em 2009 entendeu que não deve integrar mais tá? então é devido a sua natureza indenizatória confirmada pelo fato do aposentado não receber tais verbas fique atento a isso aí tá? o STJ depois acompanhou o STF esse é o entendimento doutrina jurisprudencial que tá em vigor no momento a súmula 241 diz que a contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário vez que se trata de parcela remuneratória do labor tá? parcelas que integram continuando aqui as horas extras pagas aos empregados e domésticos que ultrapassam a jornada diária de trabalho possuem natureza remuneratória a razão pela qual integram o salário de contribuição tá lá no informativos 514 do STJ tá? a Lilia já tá aqui compartilhando nos stories obrigado viu Lilia valeu o resumo integra o salário de contribuição lei mais jurisprudência do STJ parcelas remuneratórias do labor a exemplo dos salários e a bônus incorporados do 13º salário da comissão paga aos corretores de seguro salário maternidade férias gozadas que mais que vai integrar esse salário de contribuição salário paternidade horas extras adicional noturno adicional de insalubridade adicional de periculado idade hora repouso alimentação aviso prévio gozado tá? e aí agora a gente entra nas verbas que não entregam salário de contribuição ou seja se foi descontado verba previdenciária ali não vai não pode ser porque se descontar tá equivocado então você vai entender quais são essas verbas remuneratórias aqui joinha? então bora lá artigo 28 parágrafo 9 não falei que a gente estudar o parágrafo 9 todos esses que eu estou trazendo aqui artigo 28 você vai ter que ler total tá gente tem que ler grifar fazer suas observações tá? não integra o salário de contribuição os benefícios da previdência social nos termos e limites legais salvo salário maternidade também não incide sobre os demais benefícios além do salário maternidade por não haver previsão legal para tanto ou seja só tem previsão de ter desconto previdenciário no salário maternidade isso por enquanto o auxílio acidente ele não compõe salário de contribuição para efeito de custeio da previdência social porém é considerado salário de contribuição apenas para o cálculo da aposentadoria então você que faz planejamento previdenciário você tem que ficar atento a esse detalhe aqui tá? isso ele não é considerado salário de contribuição tá? e ele e é considerado salário ele não ele é considerado ele não é considerado salário de contribuição regra geral mas ele é considerado salário de contribuição para o cálculo da aposentadoria regra geral auxílio acidente não se considera salário de contribuição mas na hora de fazer o cálculo da aposentadoria ele entra tá? porque não é verba acumulada com a aposentadoria joinha? Os valores recebidos a título de bolsa atleta em conformidade com a lei, trata-se de indenização, paga os atletas olímpicos, podendo o atleta, se quiser, se vincular ao regime geral como segurado facultativo. Essa é a atualização recente, 2018, não vinha caindo ainda em prova, então você tem que ficar atento a isso. E o seguro-desemprego em regra não integra o salário de contribuição. Porém, contudo, todavia, durante a MP905, de 11 de novembro de 2019, a 20 de abril de 2020, ele integrou o salário de contribuição e teve desconto previdenciário. Então, fique aí atento ao princípio da noventena. Lembra do princípio da noventena? Tributos criados ou majorados com finalidade previdenciária só podem ser cobrados 90 dias depois de instituídos. E podem ser cobrados dentro do mesmo ano civil, nós estudamos isso quando estudamos princípios previdenciários, tanto na Constituição como específicos dentro da legislação previdenciária. Fique atento, se não estiver lembrando, volta nas aulas lá para você assistir. O artigo 95 da parágrafo 6 da Constituição diz que as contribuições sociais que tratam esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data de publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se desaplicando o artigo 150b. Esse artigo 150b é aquele que diz que os tributos devem esperar um ano, só podem ser cobrados no ano seguinte. Então, aqui é o princípio da anterioridade anual, esse artigo 150b, e não se aplica à Seguridade Social. O que mais que a gente tem aqui, gente? Esse aqui só se aplica, o princípio da noventena só se aplica quando majorar ou aumentar o tributo. Se só mudar a data, não tem problema, mas se aumentar, majorar, aí tem que esperar 90 dias para ser cobrado. Também no Integro Salário de Contribuição, as ajudas de custo e adicional mensal recebido pelo aeronauta, a parcela inatura recebida de acordo com o Programa de Alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, que é o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, e aquele aprovado e gerido pelo Ministério do Trabalho. Agora, eu acho que não tem mais o Ministério do Trabalho, é Secretaria, vinculado ao Ministério da Economia. Se pago em dinheiro, integra salário de contribuição e entendimento do STJ. Se pago inatura, ainda que a empresa esteja fora do PAT, não integra salário de contribuição e entendimento do STJ. E a CLT, ela proíbe o pagamento em pecúnia, tá? Então, ela proíbe o pagamento em pecúnia. Pagou em pecúnia, o STJ entende que deve ser considerado salário de contribuição. Pagou inatura, ganhou um saco de milho, o trabalhador ganhou um saco de milho, né? A inatura, nesse caso, não vai integrar, tá? Também não integra as importâncias recebidas à guisa de aviso prévio indenizado, férias e terça indenizado, licença-prêmio indenizado. Ou seja, verbas indenizatórias, que são aquelas pra recompor, tá? Uma perda que o empregado teve, que o trabalhador teve, é uma indenização, é algo que está sendo devolvido ao trabalhador, não vai ser considerado salário de contribuição. Incentivo à demissão também não integra, aquela multa de 40% do FGTS não integra, porque também tem natureza indenizatória. E o pulo do gato é, verbas indenizatórias não integram salário de contribuição. Para o STJ, é pacífico, tá? O entendimento quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Isso aqui é uma especificidade, é muito detalhe, né, gente? Mas você precisa saber. Lembra que na prova do INSS, você vai ter que zerar essa prova, zerar no sentido de fechar a prova, não zerar no sentido de não fazer conta. Não sei onde é que você está, mas aqui quando você zerou, é porque fez tudo que tinha para fazer. Aqui na Bahia a gente fala assim, mas não sei onde é que você está aí, se você usa essa expressão. Então, para você gabaritar, para você acertar 120 questões, tem que trazer essas informações para você. E você está com tempo, então força na peruca e vamos que vamos. Também não integram as importâncias referentes aos ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 88, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelo FGTS. Sobre a licença-prêmio, é firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre abono-assiduidade e licença-prêmio não gozada, convertida em pecúnia. E não integram também o salário de contribuição a parcela recebida a título de vale-transporte na forma da legislação própria. Então, fique atento a isso para você não cair nas pegadinhas de questões de prova. Para o STJ, STF, para a AGU, pode ser pago ou não em dinheiro, não integra salário de contribuição. O que é que não integra? Vale-transporte. Para o STJ, para o STF, para a AGU, pago em dinheiro ou não, não integra salário de contribuição. Agora, o texto frio da lei diz que integra. Como é que você responde isso? Gente, se a pergunta vem conforme a lei, aí você responde. Se for pago em dinheiro, vai integrar. Se não for pago em dinheiro, não vai integrar. É o que está previsto em lei. Para o STJ, STF, a AGU, tanto faz. Se for em dinheiro ou não, não integra. A lei diz que se pago em dinheiro, integra. Se pago em vale, não integra. É assim que a questão vai ser cobrada por uma banca na hora de um concurso para vocês. Já a súmula 60 do STF diz que não há incidência de contribuição previdenciária sobre vale-transporte pago em pecúnia, pago em dinheiro, considerado o caráter indenizatório dessa verba. A ajuda de custo em parcela única recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado também não integra o salário de contribuição. As importâncias, ainda que habituais, pagas como ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não são base para cálculo de encargos trabalhistas ou previdenciários. Já as diárias para viagens, muita atenção aqui, muita atenção aqui, muita atenção aqui. Eu quero chamar, você que está dormindo na aula, acorda porque agora é muito importante. Veja aqui, as diárias para viagens no seu valor integral, novidade de prova, desde a reforma trabalhista, lá em 2017 já está antigo já, mas nós não tivemos concurso do INSS depois, temos vários outros concursos que cobraram previdenciário, mas de 2016 para cá não teve. O que alterou ali o artigo 457 da CLT diz que as diárias de viagens que excelem 50% da remuneração mensal do empregado deixaram de incidir contribuição previdenciária. Lá em 2015 e 2016, quando eu preparava os alunos para o concurso, e muitos deles, graças a Deus, passaram, eu falava, ó, as diagens de viagem, se exceder a 50% da remuneração, integra um salário de contribuição. Se for abaixo de 50%, não integra. Fica atento, agora mudou. E mudou muito, então agora independente de ser até 50%, mais 50%, não vai integrar. Vocês que estão aí ao vivo comigo no YouTube, vocês estão acordados? Comenta aqui, camarão acordado, comenta aqui para eu saber se vocês estão aí ou se eu estou falando sozinho. Que eu estou vendo que o pessoal está chegando, vai deixando aí o seu joinha, vai compartilhando nas redes aí, nos ajudando a divulgar, tá bom? É assim que você nos ajuda a espalhar esse conteúdo e nos remunera pela sua atenção o nosso tempo aqui, tá? A importância recebida a título de bolsa de complementação do saco educacional do estagiário quando paga nos termos da lei, não integra salário de contribuição. A participação nos lucros do PL e os resultados da empresa quando paga ou creditada de acordo com lei específica. Ah, a mãe aqui é sempre essa, quando paga ou creditada ou nos termos da lei específica. Porque é como vem o inciso aqui dentro do artigo. O artigo 2 da lei 10.101 de 2000 exige que a participação nos lucros do resultado seja objeto de negociação entre a empresa e seus empregados através de comissão ou acordo com missão coletiva. Já no STF, não necessita de intervenção sindical. Basta demonstrar que houve participação dos empregados para fixar ali a participação nos lucros, tá? E é vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros do resultado da empresa em mais de duas vezes no mesmo ano civil. Ou seja, se estiver ali querendo disfarçar, né? Que, ah, disfarçar a vencidência de contribuição previdenciária. E aí diz lá que é participação nos lucros. Se pagar em mais de duas vezes por ano, não vai ter negócio. Vai ser considerado salário de contribuição. Então, a limitação para a participação nos lucros, né? Não ser considerado salário de contribuição, é ser pago no máximo duas vezes por ano. Jóia? Também não entrega o salário de contribuição, o abono, né? Do PIS e do PASEP. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exige deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. A importância paga ao empregado a título de complementação do valor do auxílio-doença desde que esse direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. Ou seja, aqui agora a gente entra numa onda que é o seguinte. Alguns benefícios que a empresa dá para não serem considerados salários de contribuição, ela não pode dar só um grupo dos seus empregados. Ela tem que dar para todos os empregados da empresa. Do contrário, vai ser considerado salário de contribuição. Então, quando o empregado tem complementado, quando o empregador complementa o auxílio-doença, que agora é o benefício por incapacidade temporária do empregado, essa complementação, se for destinada a todos os empregados daquela empresa, todos os que tiverem necessidade do auxílio por incapacidade temporária, do benefício por incapacidade temporária antigo auxílio-doença, se for para todo mundo, não é salário de contribuição. Se for para uma parte, um grupo específico, aí é salário de contribuição. Fica atento com isso aí, tá? Então, bora lá. Aqui a Flor está falando aqui que estou há dois anos acompanhando com outra conta porque estou com outro celular. Comecei a ajudar há dois anos para concurso. Muito bem, espero que vocês estejam indo bem e tendo bastante resultados aí nessa sua jornada. Tem muito aluno que começou por minha causa, por causa do INSS, depois eu consegui dar o toque para ele, para ele expandir para outras áreas. Eu fico muito feliz que muitos têm passado em outros concursos. Afinal, o INSS não é tudo, tá, gente? Existe bem, muito concurso aí bom, mas se você não está estudando para nada, começar pelo do INSS é muito bom porque vai te dar uma base para você fazer outros concursos. O que é que diz aqui o artigo 63823? O auxílio-doença deve ser complementado até o valor da licença remunerada. Então, isso é um acordo que é feito ali em empregado, empregador. Tem uma licença remunerada e a licença remunerada é de X. O salário, o auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária é calculado de uma forma que às vezes fica menor do que esse valor. Então, a empresa pega e complementa. Se a empresa complementa esse valor e ela complementa para todos os empregados, não é considerado salário de contribuição. Se ela complementa para apenas uma parte daqueles empregados, um grupo específico dentro da empresa, aí vai ser salário de contribuição. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, o cortador de cana, também não é salário de contribuição, mas isso aqui foi revogado e serve apenas como conhecimento histórico para você. Ou seja, hoje já compra. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa ao programa de previdência complementar aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade dos empregados e dirigentes. Aqui mais outra que tem que estar para todo mundo, tá? É a previdência complementar privada que a empresa coloca à disposição dos seus funcionários, tem que colocar para todo mundo, tá? O valor relativo à assistência prestada por seu serviço médico, por serviço médico ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniada, inclusive reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outros similares. Isso aqui, ó, próteses e órteses é novidade de prova, tá? Não tinha isso aqui antes, então fique atento. Antes da reforma trabalhista havia necessidade de que essa cobertura fosse para todos os empregados e dirigentes da empresa, tá? Não é mais assim, então não integra o salário de contribuição de forma alguma. Cuidado, novidade de prova. Às vezes eu acho engraçado, você está me assistindo aqui, alguém pergunta, Salomão, eu tenho um material lá de 2016, eu posso estudar por esse material para concurso? Isso aqui foi de 2017. Se eu listar para você só as alterações que nós tivemos de novembro de 2019 para cá, é de cair o cu da bunda, como diz o pessoal. Então, não estude por material desatualizado, tá? Se você estudar por material desatualizado, você vai aprender errado, e aí vai dar problema na sua evolução aí até chegar do lado de cá do balcão na cadeira de servidor do INSS. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços. Olha aqui a súmula 310, ela diz o quê? Que o auxílio creche não integra salário de contribuição, tá? Também não integra salário de contribuição o valor relativo ao plano educacional ou bolsa de estudo que visa a educação básica de empregados e seus dependentes, e desde que vinculadas às atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da lei, tá? Desde que não utilizado em substituição à parcela salarial. Ou seja, quer investir no plano educacional em bolsa de estudo e não quer que conte salário de contribuição, não pode abater do valor da remuneração do empregado. Se abater do valor da remuneração do empregado, aí considera salário de contribuição. O Agnel tá falando aqui que é muita informação. É isso mesmo, você tem que ver e rever essa aula mais de uma vez, fazer o resumo, fazer muita questão, pra que o assunto ele entre na cabeça mesmo. Agora, isso aqui é um miolo duro. O previdenciarista tem que saber isso aqui, como aplicar isso aqui na prática. Eu sei que você é previdenciarista, tá, Agnel? Então, fique esperto, tá? A Flor falando que eu sempre dou uns toques, né? Tem muito conteúdo meu, mas de um ano pra trás já venceu a validade. Não pode. Por isso que a gente tá sempre aqui atualizando. Eu tenho um compromisso com você. Eu dou acesso pra vocês até a prova, mas eu atualizo o material. É o que eu tô fazendo aqui. Eu tô atualizando o material pra que você tenha sempre o conteúdo atualizado pra estudar. O valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudos considerado individualmente não pode ultrapassar 5% da remuneração, né? Do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, valendo que for maior. Tem que fazer essa conta. Ah, eu dou a bolsa. A bolsa, ela tem que ser até 5% do valor da remuneração do segundo empregado ou menos do que uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, ou seja, um salário mínimo e meio. Então, um salário mínimo hoje, R$1.100, metade de um salário mínimo, R$550. Olha como eu sou bom de conta. R$1.100 mais R$550, R$1.650, não é isso? E aí, tô aqui, firmando as contas aqui, sou muito bom de conta. E aí, o que é que acontece? Se a bolsa for maior do que isso, integra salário de contribuição. Se for menor do que isso, não vai integrar. Ou, se for o que for maior, né? Um salário e meio ou 5%. Então, digamos que o 5% da remuneração do empregado seja maior do que um salário e meio, né? Então, ele vai considerar o que for maior. Tá? E vai escolher qual é a opção aí, tá? Boa noite, Fagner. Tá aqui ao vivo com a gente. Bem-vindo. A importância recebida a título de bolsa aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, também não considera salário de contribuição, mas está desatualizado, tá? Porque isso aqui é de 1990. Em 1998, alterou a idade mínima do menor aprendiz de 12 para 14 anos. Então, fique atento. E a pergunta é se pedir a literalidade da lei, literalidade da lei, você responde conforme a lei, tá? Os valores recebidos em decorrência de cessão de direitos autorais, também não são considerados salário de contribuição. Os valores da multa previstas no artigo 477 da CLT, que é a inobservância do prazo legal para o pagamento das verbas decisórias, que equivale a um salário do demitido, também não integra salário de contribuição. O valor correspondente ao vale-cultura, também não considera salário de contribuição, e não haverá incidência de contribuição previdenciária sobre os abonos eventuais, nem sobre os habituais, conforme o artigo 457 da CLT. Jóia? Tá dando pra acompanhar aí, pessoal? Vai respondendo aí pra mim, salabão, salabão! Tô acompanhando! Pro STJ, a parcela prevista no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 2.13, que determina que a empresa ARC, com os 15 primeiros dias de salário do empregado incapaz para o exercício da atividade habitual do seu trabalho, possui natureza indenizatória e não deve incidir contribuição previdenciária. Aqueles primeiros 15 dias do benefício de auxílio doença, ou atual benefício por incapacidade temporária, quando é pago pela empresa, aqueles 15 primeiros dias, não integra salário de contribuição. É considerado uma verba indenizatória. Aqui a gente destaca que a lista de verbas que não integram salário de contribuição dispostas aqui na Lei 8.212, que a gente fez o estudo aqui exaustivo dela, ela é um rol exemplificativo. Pode haver outras verbas não consideradas como salário de contribuição. Fausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque está difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que está com pontos fracos na matéria que você identificou, e se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de mil questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. E você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né? Clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto e você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez. Não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! E para finalizar a aula de hoje eu quero tratar com vocês dos reflexos do salário de contribuição no cálculo do salário de benefícios para atividades concomitantes. O que é que acontece? Vamos aqui para o histórico, para que você entenda aqui do salário de benefício. Até 99, antes da lei 8.876, o salário de benefício ele era apurado, levando em conta um pequeno valor, um pequeno período, um valor pequeno do período que a pessoa contribuía, não era o período básico de cálculo. Pois eles eram considerados apenas nos últimos 36 meses da vida contributiva do segurado e nas 80% maiores contribuições, como era, aqui eu vou botar atualmente, mas como era até a reforma da Previdência. Agora é 100% de todos os salários contributivos. Você que está aí com esse material na mão, estudando pela plataforma Projeto NSS, corrija aí, bota logo aí. Deixa eu até fazer logo para não ficar, esquecer depois aqui de corrigir, e ficar o material desatualizado aí para vocês. Agora já é 100%. Aqui é como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, o que levou a grande número de jeitinhos, contribuições no teto nos últimos três anos, antes da aposentadoria, né? Isso fez o legislador falar, ó, estamos tomando prejuízo aí, os cofres públicos estão sendo sangrados por quem não teria direito se não tivesse essa esperteza, mas era uma brecha legal que existia. Como a mudança na forma de cálculo para a média simples das 80% maiores contribuições, e aqui esses 80% está certo, por quê? Porque em 99, até nove, de 99 até novembro, agora, de 2019, era 80% das maiores contribuições, só se alterou com a última reforma da Previdência. Houve um período de transição do modelo anterior para a nova fórmula de cálculo, está ali entre a lei 9876 de 99 e a lei 10666. Isso daqui, pessoal, dificilmente vai cair no seu concurso, é porque, como eu falei, aqui nós estamos estudando o extensivo, a gente está dominando o previdenciário, você quer sair do lugar comum, e aí, eu estou trazendo isso aqui para você, para agregar ao seu estudo. Ah, Salomão, não vai cair para concurso, então eu vou parar a aula aqui, vou passar para a próxima aula. Não, fica aqui, assista, para você entender a dinâmica das novas contribuições quando há atividade concomitante, a gente se diferenciar, vai que cai uma dessa na prova, né? Então, assim o INSS veio aplicando essa dinâmica de cálculo do salário do benefício. Então, imagina aí que o segurado Raio, ele trabalha em dois empregos e que recebe no primeiro R$ 1.500, no segundo R$ 1.000. O artigo 32, lá da 8.2.13, considera o primeiro vinco como sendo a atividade principal e o segundo como a atividade secundária. Isso leva a considerar a consideração de apenas parte do valor de R$ 1.000, ou seja, o segundo salário de contribuição de Raio não era integral para ser calculado como salário de contribuição para cálculo de benefícios previdenciais. O correto seria considerar o salário de contribuição como R$ 2.500, ou seja, a soma de tudo o que passou a ser feito com a Lei 13.486. É a Lei 13.486. Aqui está até equivocado. Na prática, até a Lei 13.486, Raio teria um salário de benefício sem preferir a soma de suas remunerações, porque era como era calculado. Agora não. Agora você vai ter a soma de tudo e isso ajuda demais o segurado. Aumenta o valor das contribuições, o salário de contribuição como consequência do salário de benefício e como consequência a renda mensal inicial na hora de receber um benefício previdenciário. Então, embora o INSS seguisse aplicando a dinâmica de cálculo do salário de benefício do artigo 32, ou seja, atividade principal, atividade secundária, a TNU, que é o Tribunal Nacional de Uniformizações, ela entendia que deveria haver a soma do salário de contribuição de todas as atividades limitada ao teto. Assim, quem ingressava com a ação ganhava em primeira instância, mas como o STJ possui entendimento conforme o INSS, o segurado acabava perdendo quando o INSS recorria à decisão. Olha a bagunça. Com a Lei 13.846 alterou essa dinâmica. E agora, como é que funciona? O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo observado que está previsto no artigo 29. o disposto nesse artigo não se aplica ao segurado que em obediência ao limite máximo do salário de contribuição contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Tá? Então, o que é que acontece? Quando o segurado tem uma remuneração em uma empresa e já é, por exemplo, de 10 mil reais, ou seja, acima do teto e ele tem um outro emprego, ele pode ir lá na empresa, na outra empresa e falar assim, ó, por aquela empresa lá eu já contribuo no teto, então você não precisa descontar nada de INSS, entendeu? Então, é isso que está dizendo aqui no parágrafo primeiro, o disposto nesse artigo não se aplica ao segurado que em obediência ao limite máximo do salário de contribuição contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes, ou seja, ele tem atividades concomitantes, mas efetivamente só contribui por uma, ou seja, como se ele tivesse para fins previdenciários uma atividade apenas. Não se aplica o disposto nesse artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo do salário de contribuição e atenção, esse entendimento se aplica apenas para salário de benefícios calculados em requerimentos com fato gerador a partir de junho de 2019, tempos rege teatro, ou seja, antes de 18 de junho segue a dinâmica do artigo 32. Com isso, pessoal, a gente encerra nossa aula de hoje. É, meus amigos, chegamos ao final dessa super aula, comenta aqui o que você achou, se você ficou com dúvida, tá? Se você tem aí alguma discordância, não acha que é bem assim, do jeito que a gente explicou, comenta aqui, mas quero muito pedir a você, deixa o seu joinha, se inscreve, pega o link dessa aula, manda dos grupos de estudo e fala, olha, professor Salomão Boaneges, ex-servidor do NSS, liberou gratuitamente o curso pago dele, teórico, para que você possa estudar nessa reta final e revisar a matéria. A orientação que eu lhe dou é que você possa estar dentro ali do projeto NSS questões comentadas nessa reta final, vai ser muito importante para você, vale a pena o investimento, tá? A gente vai não só te explicar a matéria por questões, como a gente vai te ensinar nesses períodos de 10 dias a estudar por questões, você vai pegar o material que a gente tem passo a passo para vocês estudarem ali. Então é isso, um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé, não precisa de sorte. tchau, tchau, tchau.